Fala, pessoal! Esse é mais um vídeo gratuito do Professor para ajudar a todos vocês. Bom, quais foram os galgos que mais se destacaram recentemente para os mercados de favoritos? Backplast, Dutting e Top 3. Então, temos aí os melhores galgos distribuídos por pista, aqueles que têm vencido suas corridas ou vem chegando em segundo e terceiro lugar. Para quem opera em AVB, você também poderá utilizá-los a seu favor, tá? Verifique quando esses galgos correrão novamente. Para isso, você pode favoritá-los na Bet365 ou em alguma plataforma VIP de assinatura através dos filtros, ok? Nunca se esqueça de realizar uma excelente análise profissional para confirmar o favoritismo desses galgos, tá bom? Logo abaixo desse vídeo, na descrição, deixarei um link que dará acesso ao PDF dessa lista. Fique à vontade para baixar e compartilhar, ok? E se você ainda está tendo dificuldades em ter consistência no mercado ou é iniciante nas corridas ou deseja aprimorar seu conhecimento, basta me contatar. Produzi vários materiais específicos que poderão ajudá-lo. E o que tem feito mais sucesso entre os alunos é o curso completo em videoaulas. Para saber mais a respeito e adquirir qualquer material, basta me enviar um e-mail. Será um imenso prazer tê-lo conosco no curso, ok? Fiquem todos com Deus e um forte abraço do professor.